Senhor presidente, primeiro para apresentar dois requerimentos, um direcionado ao ministro Camilo Santana, Ministério da Educação, pedindo locação de recursos para implantação do curso de medicina na Universidade Federal Campus de Coxim, com justificativa em anexo. E o segundo encaminhado ao senhor, excelentíssimo senhor Mauro Azambuja Rondon, diretor-presidente da AGESUL, pedindo em caráter de emergência o patrulhamento e cascalhamento da estrada que liga o distrito de Piraputanga à comunidade de Quilombola de Furnas dos Baianos, um e dois. Segundo, senhor presidente, para dizer da satisfação de poder estar retornando a esta casa, agradecer toda a manifestação de carinho, de apreço, de solidariedade que recebi, os colegas deputados, me sinto absolutamente preparado para os novos desafios, continuar na defesa daquilo que eu acredito e também porque naqueles dias, inclusive do falecimento do deputado Amarildo, eu pensei muito, falei assim, eu não posso deixar meu amigo, meu irmão Pedro Kemp sozinho, eu tenho que dar um jeito de retornar, portanto, e dizer ao deputado Pedro Kemp que estou aqui para me aconselhar e para ouvir a liderança do Pedro Kemp no sentido da gente poder encaminhar as nossas pautas. Uma satisfação enorme estar de volta à Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente.